Quando a penicilina, primeiro antibiótico, foi descoberta em 1928, a história da medicina mudou. Sem os antibióticos, era impossível realizar cirurgias em segurança. E problemas comuns, como um corte mais profundo ou uma infecção respiratória, poderiam ser mortais. Estimativas indicam que os antibióticos aumentaram nossa longevidade em cerca de 20 anos. Mas o uso cada vez maior e mais amplo desse medicamento está criando uma verdadeira ameaça, e a luta contra ela será um dos maiores desafios da saúde daqui pra frente. A disseminação de bactérias resistentes a quase todos os antibióticos disponíveis, as chamadas superbactérias, é um pesadelo mundial e avança rapidamente, tirando o sono dos especialistas. Há cerca de 12 classes de antibióticos. Cada uma atua em um ponto diferente da estrutura ou do funcionamento das bactérias. eliminando-as ou inibindo o seu crescimento. Expostas à concentração adequada dos antibióticos e por tempo suficiente, as bactérias morrem. Só que se a dosagem e a duração do tratamento forem menores que o necessário para matá-las, uma parte pode sobreviver e se multiplicar, acumulando adaptações que lhes permitem escapar da ação dos medicamentos. Ao menos 10 mil toneladas de antibióticos são produzidas por ano no mundo e utilizadas na saúde humana e nos animais de criação para tratar doenças e induzir ganho de peso. Uma consequência é que esses produtos, mesmo quando usados de forma correta, contaminam o ambiente. As bactérias são continuamente expostas a eles e esse contato favorece a seleção das variedades superresistentes. Em alguns casos, estamos vendo surgir bactérias contra as quais não há mais remédios eficazes. A maioria dos casos de infecção por superbactérias ainda está restrita aos hospitais e o problema ainda é relativamente raro na comunidade. Um levantamento coordenado pelo epidemiologista Ramanan Lakshmanarayan estimou que, por ano, 136 milhões de casos de infecção hospitalar são provocados por superbactérias no mundo. Um trabalho publicado na revista The Lancet, do qual participaram brasileiros, mostrou que as superbactérias foram responsáveis por quase 5 milhões de mortes em 2019. Esse número é próximo ao total de óbitos registrados em três anos de pandemia da Covid-19 e é bem superior à soma das mortes anuais por malária, AIDS e tuberculose. 70% dessas mortes foram causadas por seis espécies de superbactérias. O aumento no uso de antibióticos, intensificado na pandemia, e a superlotação dos hospitais parecem ter contribuído para a dispersão de genes que permitem as bactérias ou superbactérias se livrarem dos medicamentos. E cada vez mais as superbactérias começam a ser encontradas fora dos hospitais. A equipe da farmacêutica Eliane Stelling acompanha a dispersão de bactérias multiresistentes a antibióticos em quase 50 cidades do estado de São Paulo e já as encontrou em amostras de solo de áreas agrícolas, em criação de animais e na água de rios, córregos e riachos. As superbactérias já foram encontradas em cães e gatos atendidos em clínicas e hospitais veterinários e em amostras de alface, rúcula e repolho frescos consumidos pela população. No campus de São Paulo da USP, o microbiologista chileno Newton Linkopan e sua equipe já identificaram superbactérias em vários locais. Elas também estão nas águas dos rios Tietê e Pinheiros e já infectaram tartarugas, pinguins, baleias, golfinhos e aves marinhas no litoral brasileiro. Ou seja, as superbactérias estão por todos os lados. Diante desse cenário, os especialistas recomendam algumas medidas. Realizar boa higiene pessoal e dos alimentos. Se vacinar contra os micro-organismos para os quais há imunizante, como certas bactérias causadoras de pneumonia, tuberculose e meningite. Usar os medicamentos de modo rigoroso. Os médicos devem prescrever antibióticos apenas para as infecções bacterianas, usando testes que permitam saber qual o fármaco mais adequado para cada caso e o paciente deve usar a dose recomendada pelo tempo indicado, mesmo que melhore antes. Sempre que possível, o ideal é manter-se longe dos hospitais e, quando necessário, passar neles o menor tempo possível. As bactérias se tornam mais resistentes por causa do mau uso justamente da arma que deveria matá-las. Parece até roteiro de filme de terror, mas já é realidade. Por isso, é cada vez mais importante que o uso de remédio seja seguido à risca, sempre com acompanhamento médico e com muita responsabilidade. Também é preciso realizar o descarte adequado de restos de medicamentos e embalagens para evitar a contaminação da água. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto